Final a favor do vento, vai Vila Nova no finalzinho do primeiro tempo. Correu pra bola, a cobrança bateu! Gol! Agora, no começo do segundo tempo, a gente já viu o Miguel do lado direito de ataque, Marcelo. Exatamente, desce o Fluminense, o toque de cabeça! Gol! Samuel empata o Fluminense! 36 minutos de bola rolando. Vai Samuel, pintou, vai fazer! Gol! Fluminense vira aí! Que cobrança aí! Que cobrança na costura da rede, bateu muito bem! Bateu muito bem o Samuel Clériston, foi na bola, hein?